De onde veio Juliette? Documentário traz origem humilde da campeã do BBB21. Intitulado como Disparada, o primeiro episódio do documentário Você Nunca Esteve Sozinha estreou nesta terça-feira no Globoplay. O começo da série documental mostra a origem humilde da campeã do BBB21 e todas as dificuldades que ela e sua família passaram em Campina Grande, na Paraíba. A advogada conta sua própria história, mas o depoimento é intercalado com as versões dos irmãos, amigos de infância e da mãe, Fátima Freire. Juliette tem quatro irmãos mais velhos por parte de pai e a matriarca adotou os enteados mesmo sem ter condições para criá-los. Depois ainda chegou Juliene Freire, a caçula, que morreu aos 17 anos. Dona Fátima começou a cortar cabelo em casa por não ter condições de levar os cinco filhos para o salão que sempre precisava. Com isso, ela abriu o próprio estabelecimento no qual cortava cabelos de crianças por R$ 2 e de adultos por R$ 3. Com a alta demanda do serviço, os filhos passaram a ajudar também e Juliette começou lavando os fios dos clientes com apenas oito anos de idade. A repórter Paola Zanon assistiu ao documentário e é ela quem vai falar sobre a visão que ela teve da produção como espectadora. O primeiro episódio do documentário da Juliette, ele mostra bem a origem da Juliette, mostra como ela era humilde, mostra as dificuldades que ela e a família dela passaram. Eu achei bastante sensível tocar nisso, trazer os amigos de infância para falar, contar histórias, as fotos do período que ela e a família passaram mais dificuldades e mesmo assim eles estavam sempre sorrindo, a Juliette disse que sempre achavam um jeito de se divertir. Eu achei bem real, porque pelo que a gente viu da Juliette no BBB, era assim mesmo, era isso mesmo que ela fazia. Eu gostei muito desse primeiro episódio da Juliette, achei muito emocionante, mas eu acho que o episódio mais forte vai ser o próximo, que é o segundo, que vai contar a história da morte da irmã dela, a Julienne, que ela falou no Big Brother. Ela já contou um pouquinho da relação dela com a irmã dela, elas eram muito ligadas, então eu acredito que o próximo episódio vai ser bem forte. Mas esse primeiro episódio foi muito sensível, muito leve e tratou todas as dificuldades que a Juliette passou, tratou com muita leveza. Não foi nada de, ai, como era sofrido, ai, não foi nada disso. Foi assim, ela passou por isso e aí contou a história dela porque realmente faz parte de quem ela é. Obrigada, áudio de Paola Zanon, nossa repórter. E eu confesso que eu tô bem curiosa pra assistir o documentário de Juliette Freire, que já está disponível no Globoplay. Se você quiser saber mais sobre o documentário, acesse noticiasdatv.org.br, que já tem um texto sobre o assunto. E olha só, eu tô bem curiosa, viu? Não sei se vocês das redes sociais também estão pra assistir Juliette, eu ainda não tive tempo porque eu estreou na manhã de hoje, mas eu imagino que seja bem emocionante, principalmente pra quem é fã da Paraibana. Será que a gente tem cacto assistindo essa live? Eu sei que os cactos sempre aparecem pra falar bem de Juliette, pra defender Juliette. E eu imagino que a história dela sendo contada pelo viés da família seja ainda mais emocionante, porque a gente vai conseguir saber mais sobre as nuances de Juliette, sobre a história de vida dela na essência. Eu quero ver a casa onde Juliette morou, vocês também são curiosos e eu acho que o documentário vai ser emocionante, como disse Paola. Acho que no próximo episódio a gente vai se emocionar bastante ao ouvir falar sobre a trajetória de Juliette, a irmã de Juliette.